Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a nossa série sobre as técnicas cirúrgicas para a correção da curvatura no pênis. No card aqui acima, você vai conseguir assistir o vídeo anterior desta série. Para facilitar o seu entendimento, eu dividi essas técnicas em dois grandes grupos. O grupo que reduz o lado longo e o grupo que alonga o lado curto. Primeiro, vou falar sobre a primeira técnica de 1965, que foi de reduzir o lado longo. Ou seja, pegar o lado que estica mais do pênis e encurtar, 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 até ele ficar do mesmo tamanho do outro lado. A técnica de 1965, a primeira cirurgia para alinhamento de um pênis, descrita por Nesbitt, ela consistia em fazer elipses na membrana, só na membrana. Lembra que eu falei que corrigir a curvatura é uma cirurgia da capa interna do pênis, chamada túnica albugínea. Alinhamento do pênis não é cirurgia dos corpos cavernosos, é cirurgia só da túnica. E o Nesbitt fez elipses e fechava esses elipses com pontos. Então, fazia uma retirada de uma cunha e fechava essa cunha com pontos, visando diminuir o lado longo e alinhar o pênis. Essa técnica reduz o tamanho do pênis, reduz o lado longo do pênis. Ela consiste em retirar uma ou mais elipses e fechamento das bordas com pontos, para aquilo soldar novamente, cicatrizar novamente. Conforme você pode ver na imagem A, as elipses, A, C, o fechamento da elipse, e aqui concluindo o procedimento. A partir desse conceito, em 1965 de Nesbitt, vários outros autores publicaram variantes do Nesbitt. Essas variantes, por exemplo, aqui, descrita por Kelami Nesbitt, ela consiste em usar uma pinça, que ao invés de sair cortando, essa pinça morde a estrutura da túnica, induz-se a ereção artificial com soro, para ver se esse é o melhor ponto de fazer a elipse, e se o tamanho da elipse é adequado para alinhamento desse pênis. E, portanto, a partir desse alis, é uma pinça que você pega, você define o local e aí faz a elipse. É uma variante do Nesbitt proposta por Kelami. Essa técnica usa um clamp, uma pinça, para morder a túnica e definir se ali é um bom ponto. Pode-se dizer que é uma técnica de tentativa e erro. Eu mordi nesse ponto, induzi a ereção, ah, não é bem aqui, eu solto, pego em outro local, solto, pego em outro local. Qual é o problema de ficar mordendo a túnica? Você pode estar danificando a túnica e gerando fibroses adquiridas. Então, é preferível ter um refinamento do local onde vai fazer as elipses. E esse refinamento foram, ao longo do tempo, sendo implementados, até chegar ao refinamento geométrico. A nossa série ainda não acabou. Se inscreva no canal para ser notificado quando eu publicar o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí